As boas-vindas aí, vocês que estão acompanhando essa live aí, bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. E quero pedir desculpa pelo atraso, nós tivemos um problema na fiação externa, um veículo quebrou a fiação, mas, felizmente, deu tempo ainda consertar essa fiação para que possamos aqui conversar com vocês. Bom, gente, Santo Antônio de Jesus, o maior São João da Bahia, não poderia ser diferente. Nós estamos trabalhando firme para termos uma grande grade para abrilhantar o nosso São João. E pode ter certeza que traremos grandes atrações. E, nesse momento, nós vamos anunciar algumas atrações que nós prometemos. Nossa secretária Silvia Brito, que está aqui conosco, vai anunciar as atrações para que a gente possa. Agora, eu quero dizer o seguinte, os artistas locais terão vez, sim, eles vão abrilhantar a nossa festa, nós vamos dar todas as condições para que os nossos artistas locais abrilhantem também a nossa festa, a nossa grande festa. Vou passar aqui para a nossa secretária de Cultura, nossa amiga Silvia Brito, que vai anunciar as nossas atrações, novas atrações que virão aí. Por favor, Silvia. Bom dia a todos. Pois é, prefeito, a equipe da Secretaria de Cultura, juntamente com o Comitê do São João, que o senhor formou, a gente vem trabalhando duro esses dias para fazer o São João de Santo Antônio do jeito que ele merece. Então, estamos hoje aqui para divulgar mais três grandes atrações nacionais, sem esquecer dos nossos artistas locais, que vão fazer um grande show com muito forró, tradicional, todos preparando aí seu credenciamento para surpreender com os grandes talentos de Santo Antônio. E a nossa estrutura, que é uma estrutura de ponta, a gente tem uma grande estrutura, como os grandes shows, os grandes eventos do país. A gente começa aqui com algumas dicas preparadas pelas com, para que o público também possa adivinhar, não é, prefeito? Eu quero que o senhor complemente. Veja aí o que é que eu vou lhe dizer. Esse cara tinha que estar na nossa festa. Quando ele ouviu dizer que teria o São João na nossa cidade, já mandou dizer, Santo Antônio de Jesus, investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu estou falando de quem? A revelação Jonas Esticado. E teremos mais dois grandes nomes aí, que serão divulgados aqui, por nossa querida Silvia Brito. Vem comigo, vem, vem. Eu sou louco. Eu sou riso dela. Eu tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando. Eu vou continuar. Mas não chora agora e lê o texto inteiro. Eu sou louco. E tem o seu olhar. Você vai me xingar. Seu peixe exclusivo. Bom, a gente já viu aí Jonas Esticado. A segunda atração de hoje, quando pensamos em trazer essa dupla, prefeito, foi papum, foi unanimidade. Todos queriam. Então, preparem aqueles 126 cabides para os looks do São João, porque você vai sair dançando e vai sentir vontade de apertar, levar pra casa. quando ouvirem o Vai Coleguinha. De quem que a gente tá falando? De nossas queridas Simone e Simária, fazendo a sua festa aqui no nosso grande São João. Porque a sofrência aqui é garantida. Chora não, coleguinha. Canta-se, Mária. É claro que pra mim doeu. No lugar de um eu te amo. Bom, e continuando aqui, nós temos a terceira atração anunciada hoje. Essa banda tem a cara do São João. Foi uma banda pedida por todo mundo nas redes sociais. E a gente lutou pra trazer, porque tem essa cara do São João e vai deixar você, o seu cobertor em um degrau da escada, pra que você possa cair no forró. Segura em emoção. De Aracaju, Sergipe, pra Santo Antônio de Jesus. Vem aí. Bom, fizemos uma ronda e chegamos à conclusão que foi quase que unanimidade. Essa grande banda que todos esperam é Calcinha Preta. Calcinha Preta. Calcinha Preta. Amor Deus é bendita Eu nunca me importei Até me conheci E agora você Me sorri Como deixá-lo sozinho Eu quero agradecer a todos aí por estar acompanhando a nossa live E dizer que este ano Nós não tínhamos grandes esperanças para o São João Mas, graças a Deus, Com a melhora da pandemia, Tivemos condição de fazer O maior São João da Bahia Com grades excelentes E muito em breve Teremos anúncio de mais alguma grade aí Para que a gente possa complementar Inclusive já definindo O horário E a grade De cada Artistas que se apresentarão No nosso grande São João E vocês podem acompanhar Tudo isso Nas nossas páginas oficiais Um abraço a todos E muito obrigado E um ótimo São João E um ótimo São João